Esse é meu rio Heitor, qual é a sua formação? Eu sou físico, formei em física. Depois da física, eu fiz mestrado em ciências espaciais, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui no Brasil, em São José dos Campos. Depois eu fiz o doutorado em biociências nucleares. E hoje eu trabalho na área, utilizo muito o meu conhecimento de geofísica em estudos de mudanças do clima. Uma última pergunta, para a gente finalizar essa entrevista. A título de curiosidade de uma leiga que não sabe nada, eu ousei mais do calor, do clima tropical aqui, que é o meu habitat normal, caroquíssimo, adoro praia. A gente vê muito em filme aquela parte quando neva, eu conheço neve, já viajei muito, e aquela parte fininha. E aí a pessoa resolve andar e pum, fura. Quantos centímetros tem? E é capaz... Mas por quanto tempo uma pessoa é capaz de furar e ficar ali embaixo? Olha só, na Antártica, na Antártica é muito comum você trabalhar sobre o oceano congelado, por exemplo. Então, na Antártica, durante o verão, o oceano descongela, e durante o inverno ele congela bastante. E muitas vezes, isso é uma coisa bastante comum, você precisa fazer trabalho científico da água do mar abaixo do gelo. Então, o que você faz, normalmente, você utiliza uma espécie de um... O que a gente chama de testemunhador, é uma espécie de um driller, onde você pode fazer um buraco, e aí você mede a espessura dele. Pode ser um gelo recente ou pode ser um gelo mais antigo. Então, a gente pode avaliar, por exemplo, a densidade, se você quiser ser mais rigoroso quanto à questão da segurança, mas, em geral, você se baseia na espessura. E você pode caminhar, e, eventualmente, você faz um novo furo, ver direitinho quanto é a espessura, e, muitas vezes, você pode caminhar dezenas de quilômetros utilizando uma moda de neve ou esquiando sobre o oceano. Então, isso é uma coisa muito comum que você faz durante o inverno para você alcançar outros locais. Aliás, durante o inverno, é um momento muito especial na Antártica, porque, durante o verão, onde o Brasil está, como é um local que tem uma influência marítima muito grande, você tem mar descongelado, para você se deslocar até um local, é sempre perigoso, porque você não pode cair no mar, porque a temperatura no mar é muito baixa, muito próxima dos zero graus, e você congela rapidamente. Então, durante o verão, é perigoso você cair no oceano. Então, você, durante o inverno, quando o mar congela, você passa a ter um novo ambiente de deslocamento. O teu horizonte, ele se abre. Porque você pode ir para locais distantes, andando sobre o oceano, e facilita bastante o trabalho. E facilita bastante também o fato do isolamento também. Você fica isolado, sem poder se deslocar muito no verão, e durante o inverno, com o mar congelado, você pode se deslocar a longas distâncias. Isso é uma coisa muito boa para quem está confinado, por exemplo, em um local restrito. Então, o congelamento do mar, que, teoricamente, pode ser uma coisa perigosa, na prática, ele tem uma grande vantagem. É uma coisa bem interessante. Bom, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Se os nossos telespectadores quiserem fazer alguma pergunta para você, você tem um site, você poderia responder, porque você sabe que a nossa audiência é muito grande. Yes! Então, gente, Carioca vai onde o Rio acontece, e o Rio acontece na Antártida, acontece nos lugares de maior, Ibope, os lugares que você jamais imagina que a gente possa estar. A gente está. Haja visto, o Heitor, evangelista, esteve na Antártida. E vai, em breve, vai estar de novo, não é isso? Todos os anos eu vou para a Antártida. Esse ano, agora, eu tive, voltei em janeiro, e vou voltar agora de novo, em dezembro. Então, nós temos uma infraestrutura que permite que a gente possa ficar um período de um mês trabalhando lá, e depois, aproveitar o resto do verão aqui no Rio de Janeiro. E lá pega internet? Depende do local que você está na Antártica. Na Estação Brasileira, por exemplo, você tem internet livremente. Onde nós trabalhamos, no Criosfera 1, que é lá perto do Polo Sul, não tem internet. A gente tem apenas um sistema de transmissão de dados por satélite, mas é um canal que é usado só para transmissão de dados. Mas nós temos um telefone, o Iridium, onde a gente pode falar pelo telefone qualquer pessoa, a qualquer hora. Então, tem uma facilidade bastante grande de falar com o Brasil, digamos assim. Então, muito obrigada pela sua simpatia, e pela contribuição que você dá, primeiro, para o Rio de Janeiro, para a gente carioca, e para os novos estudantes. Sim, claro. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. O futuro do Programa Antártico Brasileiro depende bastante do empenho e do envolvimento dos alunos. Em todas as áreas do conhecimento, o Programa Antártico Brasileiro, ele é multidisciplinar, desde biólogos, geólogos, físicos, todo mundo pode ter uma oportunidade de participar cientificamente desse programa. O programa depende disso, o programa abraça as pessoas que têm interesse em estudar o clima da Antártica e a sua conexão com a América do Sul, que é uma coisa muito importante para nós. E é uma fronteira nova na ciência, e todos que têm interesse têm um canal aberto de comunicação e de possibilidade de desenvolver seu estágio. Eu sou um exemplo disso, comecei no Programa Antártico como um aluno de graduação, depois eu fui como técnico e hoje eu vou como professor. Então, quem tiver plugado com a gente e disser, eu assisto Gente Carioca e estou com o Heitor Evangelista, vai ganhar, mas tem que estar ligado aqui, é um calendário com as figuras maravilhosas que ele fez. Tá? E é contigo o resto. Esse é meu vinho de Vila Isabel de Terói, Madureira Esse é meu vinho do Império Vamos aos nossos comerciais Ih, está buzinando, não gostou, viu? Não gostou, está buzinando. Esse é meu vinho Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017 Você está assistindo Gente Carioca Super Vídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 Largo dos Leões 81-2266-4547 Super Vídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu vinho E aí